E aí galera, beleza? Aqui tá o Valor da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é diferente, porque é o seguinte, eu entrei no GTA, tá ligado? Abri o GTA, aí o membro da Patifaria me chamou pra fazer uma missão. Eu não quero essa arma não, eu quero a... essa aqui, o fuzil avançado, é a minha arma xodózinha agora. E aí o brother me chamou pra fazer uma missão, tá ligado? Aí é pra roubar uma van dos Lost, e aí eu falei, ah, vamos aí tio, não tô fazendo nada, entendeu? Eu poderia, obviamente, fazer aí o... como é que fala? Entra aqui, amigo. Eu podia fazer o... será que ele não pode entrar? Não, foda-se, então vambora, vai. Eu poderia fazer uma corridinha de sempre e tal, aquele padrãozão básico, ah, velho, vamos mudar um pouco, tá ligado? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui uma missão no GTA, faz tempo que eu não jogo, tô jogando no Play 4, tá, com a Patifaria. Vamos ver o que acontece, geralmente, quando eu jogo missão assim aleatória com a galera, falha, tá ligado? Porque a gente não tá se comunicando, aí um faz cagada, vai com tudo pra cima dos caras, morre, tá ligado? Normalmente dá merda, mas vamos aí, vai ser divertido, eu acho, eu espero, pelo menos. Bom, a gente tá a menos de um quilômetro aqui do local, vamos tentar não ruxar, porque com certeza alguns dos amiguinhos vão ruxar com tudo e vão morrer. A gente tem que roubar uma das vans, beleza. Então é o seguinte, eu não vou simplesmente roubar a van, não, a gente vai chegar, tipo, parar o carro mais ou menos por aqui. E vamos, a gente vai fazer em primeira pessoa essa missão, na moral, eu sou doidão mesmo, bicho. Vai, vamos aí. Ó, eu já tô vendo uma porrada de lojas ali, vou pegar um cover por aqui, certo? Beleza, matamos uma... Opa, aqui ó, cara aqui ó. Socorro! Beleza, morreu todo mundo, se liga na missão em primeira pessoa, parceiro. Beleza, agora vamos lá pegar um negócio, tá por aqui. Uma das vans tá por aqui, os caras tão vindo por ali, ó. Ô, viado! Cara, esse cara não tava aparecendo no radar não, mano. Calma. Opa, ali é o cara ali! Boa, Jack Seek! Isso aí, vamos pegar a primeira van então aqui, velho. Acho que eu vou dar uma cobertura pro brother ali, na moral. Eu preciso entregar a van, mas eu vou lá dar uma força pro cara, velho. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Calma, vamos na moralzinha, vamos só dando cobertura só. Calmou, calmou. Opa, ali é o player, beleza. Ali atrás tem alguém atirando... Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí com calma. Vai, 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 vamos aí na moralzinha. Tem alguém atrás de mim aqui, ó. Ô, mas... Ah, essa foi linda, rapaz! Partiu? Boa, vamos. Falta uma van, velho. Mas eu não sei porquê... Ai, ai! Cacete, levei tiro. Corre, corre, corre! Caraca, mano. Deu muito ruim, deu muito ruim, time. Uou! Estomba, estomba, estomba. Caralho, vamos dar uma cobertura pra ele. Minha visão aqui é uma bosta, hein? Caralho, velho. Eu tô realmente tenso. Tá realmente difícil isso aqui. E eu tô fazendo bagulho na primeira pessoa, parceiro. Isso é louco! O brother conseguiu, o brother... Uou! Boa, miramos no cara mesmo. Partiu, velho. Ô, aí, tem um amiguinho ali passando de moto. Ele vai lá pegar a última van. Torcei pra ele não morrer, velho. Ele tá sozinho. Caraca, tio! Eu fiz bagulho na primeira pessoa, parceiro. Que foda que foi isso, caraca! A gente precisa entregar isso aqui rápido pra ir lá ajudar o outro brother. Mano, ó. Já limpamos o caminho. Beleza. Cadê atrás de mim? Tá o outro cara. Tá, ele tá ali atrás. Parece que eu tô vendo o farol dele. Velho, isso foi muito da hora, sério. Eu esqueço, às vezes. Como é da hora fazer missão nessa porra aqui. É muito louco, né? Esse jogo é muito completo, parceiro. Do nada, você junta com um grupo de amigos. Vocês têm que fazer uma missão com o meu pai. Essa é muito foda, sério. Mano, e foi tranquilão, né, velho? Eu roubou uma van de boa. Vamos entregar pro Trevor. Esse pau nunca fez essa missão, mano. Deixa eu ligar o farol alto. Ó, aparece no painel ali. Que da hora o painel da van, parceiro. Caralho, sério. Essa missão foi muito boa, cuzão. Foi muito boa. Eu tô muito feliz. Eu adoro quando o GTA me diverte assim, velho. E é muito simples, tá ligado? E foi muito rapidão. E foi muito gostoso de fazer o bagulho. Aqui, ó. Vamos entregar aqui a van na garagem dele. Beleza. A primeira van tá entregue. Coletamos. O cara coletou a outra. Fizemos. Tá só nada. Tá vazio. Ok, eu não ato. Ronald tem que ter. Cara, foi muito rápido. Foi muito legal, parceiro. A gente ganhou 11 mil, velho. Caraca, uma missãozinha rapidona dessa, parceiro. Tira mãos de conta, assim, ó. Assim, ó, viado. Tira mãos de reais. Reales. Deixa eu ver. O Curitiba é a missão. Será que rola mais uma? Eu não sei como é que funciona de novo esse negócio. Mas, bom, pessoal. É isso aí. Essa foi a missão. O romance não morreu. Espero que vocês tenham gostado. Vai ser um teste. Porque a real é que eu não sei se vocês gostam disso, tá ligado? Eu vou fazer um teste. O romance não morreu. Se você gostou, se você quer ver mais missões nesse estilo. Se vocês gostam de jogar em primeira pessoa. Tipo, principalmente quando é a missão de tiro e pans. Não sei, cara. Me deem suas considerações aí no campo dos comentários. Espero que tenham gostado. Eu vou gravar alguma corridinha agora. Ou algum evento aleatório. Eu não sei. Mas é isso aí. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Deixe seus comentários. Muito obrigado. Tamo junto. Abraço. Até a próxima. Fui!